Três fatores de risco que você não consegue escapar na artrose. Eu sou o doutor André Cruel, este é o canal da artrose, o canal que se dedica a passar conhecimento médico de qualidade para você que está assistindo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te peço, te inscreve agora aqui no canal e acione a sinetinha, pois a gente tem centenas de vídeos sobre o assunto da saúde músculo-esquelética. Tem três fatores de risco não modificáveis para artrose. O que quer dizer isso? Tem três fatores de risco que a pessoa não consegue escapar. Se ela está nesses grupos, não vai ter jeito, vai ter mais risco. Não quer dizer que vai ter artrose, mas quer dizer que tem mais chance de desenvolver e não tem muito o que fazer a respeito. Você não consegue modificar os fatores de risco. Então eu vou te passar três. O terceiro é maior e mais detalhado. E aí eu vou te falar alguns dados que eu acho interessantes você saber. O primeiro fator de risco, dos três que eu vou falar, não modificáveis, é a idade. Pois é. Pois como a artrose, osteoartrite, osteoartrose, esses nomes são alternativas para a gente designar a mesma coisa, mas em português a gente costuma falar em artrose. Quanto mais anos de vida a pessoa vai ter, mais chance ela vai ter de artrose, a idade é inescapável. Não tem como escapar. É um fator de risco. Quanto mais idade, mais chance. Qual é a chance da pessoa ter artrose ao longo da vida? Vamos imaginar a vida toda a pessoa. Você sabe? Vou te contar aqui agora. 47% de chance. Claro, tem gente que vai morrer antes. Tem gente que vai ser bem longeva. Vai viver muitos e muitos anos. Que claro, é o que eu desejo para você. Então, a pessoa que chegar aos 80 anos vai ter 80% de chance de ter artrose. Em alguma maneira que você já vai juntar na mão, no pé, na coluna. Claro que as pessoas que se desprenderem deste plano material antes, aí muitas vezes não vão ter artrose significativa. Mas idade vai ser um fator de risco importante para a artrose? Sim. Este é o primeiro fator de risco inescapável. Até os 50 anos, mais risco para os homens. Os homens são mais imprudentes, têm mais lesões do esporte. Também gostam ou são designados para alguns empregos de força e desenvolvem. Mas depois dos 50, mulheres. Mulheres têm mais risco de desenvolver artrose. E com esse assunto, eu já incluo o segundo fator de risco, que é gênero. Sexo da pessoa. Se é homem ou se é mulher. Primeiro é a idade. O segundo é sexo. Sexo feminino a partir dos 50 anos é fator de risco para a artrose. Especialmente em mãos, pés e joelho. Mulher tem mais risco a partir dos 50 anos, mais ou menos, na menopausa. A média da menopausa é 52 anos. A menopausa precoce é antes dos 40. Mas nessas médias você já entende. Não se sabe bem porquê que as mulheres têm mais tendência à artrose, mas é uma realidade. Não se sabe o efeito direto do estrogênio. O hormônio feminino principal nisso. Talvez até os 50, até a menopausa, proteja dos sintomas. Então tem aquela coisa, né? Será que repor hormônio feminino vai prevenir a evolução da artrose? Não vai prevenir a evolução da artrose? Existe debate no meio médico sobre isso. Pode melhorar os sintomas. Já fizemos lives a respeito disso também, né? Com a doutora Luciana Miele. E falamos disso. Depois eu ponho aqui no izinho para você ter acesso a essa live. Bom. Além disso, alinhamento das juntas na mulher e no homem é um pouquinho diferente. Frouxidão ligamentar, né? São diferentes. Gravidez. Mulher tem ou não tem. Toda vez que tem gravidez, o bebê novinho tem que tirar o conteúdo de cálcio da mamãe. Então já o impacto mais no esqueleto. E o homem tem, por ser em média maior, enfim, ter joelhos maiores. Por exemplo, tem mais cartilagem naquele joelho. Bom. Então, já te apresentei dois fatores de risco não modificáveis. Menos, idade e gênero. Sexo, né? Homem ou mulher. Acabei de explicar. E o terceiro é genética. Genética, e eu vou botar junto etnia. E aqui no Brasil a gente fala raça, não é bem sério. Nós somos da mesma raça. Mas etnia. Se tem origem caucasiana, se tem origem africana, se tem origem asiática. Na verdade, isso a gente sabe medicamente é muito arbitrário. Você dizer, eu, por exemplo, tenho a teça caucasiana e uma avó negra. Você entende? Como nós aqui no Brasil somos misturadinhos, é isso que faz o nosso mérito como país e no mundo é assim? Pois então, como nós temos essas questões, ninguém mais é, raramente deve ser, ou é só africano, é só negro, ou é só branco, é só asiático. Cada vez mais o mundo se transforma em porque ele é tão bonito. E o importante é dizer que geneticamente a artrose, ela pode ter mais predisposição para alguns indivíduos. A artrose é uma doença multifatorial com forte componente de hereditariedade. Entendeu? Ou seja, pais passam para filhos. De modo curioso, eu vou lhe dizer, de modo mais importante, mães passam para filhos. Está mais vinculado ao lado da mulher. As artroses com mais predisposição genética, familiar, de hereditariedade são mãos, pés e joelhos. 60% de componente de hereditariedade. Então, isso é uma coisa bem importante. Principalmente, 60% mais para pés e mãos. Joelho até um pouquinho menos, 40%. Mas eu já incluí ali, né? As pesquisas, claro, vão revelar números diferentes, mas principalmente pés e mãos. 60% de joelho um pouco menos, 40%. E um estudo bem interessante que eu vou falar sobre para você, que traz mais para cima ainda essa correlação, é... Existe um estudo sobre gêmeos idênticos e a chance de cirurgia em joelho. Você sabe qual é esse número? Da correlação de um gêmeo idêntico com outro gêmeo idêntico, qual é a chance dele de precisar de uma cirurgia de joelho? 53%. Olha que aterradora. Então, não é 40%, é mais para perto de 60%, como eu botei todo mundo ali no mesmo saco. Mas, então, se... Então, se entende que a chance desse grupo de gêmeos idênticos é 53%. Então, é uma forte correlação de hereditariedade, de genética, de componente familiar de transmissão através de genes. E os genes vão ser muito estudados, vão ser alvo de medicações. Genes da vitamina D, do colágeno tipo 2, fatores de crescimento similares à insulina, IGF, são áreas que os médicos, a indústria farmacêutica está pesquisando para atuar, para melhorar a saúde de quem tem artrose. Passei para você, então, que são três fatores de risco importantes. A idade, o sexo e também a genética ou a etnia da pessoa. Último dado que acho que é importante falando sobre etnicidade, por exemplo, homens negros nos Estados Unidos pelo menos tem menos risco do que caucasianos de precisarem de uma prótese de joelho, por exemplo. Não que nunca ninguém vai ter, mas isso dá uma ideia de como a genética, a etnia é importante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se agora, clica ali, ative as notificações que você não perde vídeo nenhum e eu te espero no próximo vídeo.